Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera De novo, né? Eu tenho que postar vídeo gravado com a tela do celular mesmo Vai desculpando aí, galera, mas é porque quando aparecem aqui as notícias A gente tem que tentar trazer o mais rápido aqui pra vocês, né? E como eu tô no meu trabalho, não tô nem podendo gravar muito tempo, rápido Mas eu vou já entrar aqui rapidinho aqui no meu Free Fire que eu quero mostrar pra vocês Algumas novidades pra hoje, tá? Pra hoje aqui, dia 23 de julho, né? Então, estamos começando aqui o dia e uma das novidades que tem aqui Eu já vou mostrar aqui pra vocês, assim que a gente entrar aqui Já atualizou aqui, né? O Free Fire, desculpa que eu tô sem um pacote aqui de fantasias Tô até numa conta aqui, novata aqui É sobre o Panda, mano, chegou o Pandazinho aqui Mas deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui nova, não tem nada Então vamos direto aqui, deixa eu mostrar já pra vocês aqui o que eu queria falar aqui, cara Vamos lá, então A gente sabia que a gente já tava na dúvida do que que viria, né? No novo Diamante Royale Eu sugeri e comentei no vídeo passado Que poderia ser aquelas skins dos DJ, né? E eu tava certo, mano Tava certo mesmo, porque vai vir a skin do DJ, mano Deixa eu pôr aqui Eu tô aqui nos arquivos aqui, eu já consegui aqui o vídeo clipe Em alta qualidade, lembrando que eu vou deixar aí pra download Aí na descrição do vídeo, tá? Mas primeiro vamos falar aqui das novidades Aqui, esse aqui é o clipe, mas ainda não é esse aqui não, mano Não é sobre isso aqui que a gente vai falar não Deixa eu voltar aqui Deixa eu mostrar aqui o que que eu quero falar Cadê, meu Deus? É muito ruim, cara, gravar no celular Tá, primeiramente é sobre isso aqui, ó O novo modo onde vai aparecer a CG15 Muita gente tava na dúvida o que seria, né? Como que seria, onde que viria E o modo é o totalmente carregado, mano É esse aqui, ó Full Charger, tá? Essa imagem foi disponibilizada lá no Free Fire, na página do Free Fire da Indonésia E aqui mostra já que vai ser o novo modo Mas aí você fala assim, ah, mas como é que você sabe então que vai ser no dia 15 ela? Porque eles postaram aqui no Facebook, tá? E aqui tem um texto aqui falando aqui, ó Oi, sobreviventes Um novo modo especial será aberto para trazer entusiastas armas CG15 É hora de fazer flashbacks Esse modo especial totalmente carregado será aberto E você poderá usar armas CG15 novamente neste modo Aguarde sua presença em 25 de julho Então, com certeza, quando saem esses eventos Principalmente assim, no estilo esse, no estilo do zumbi Esses eventos especiais normalmente quando vem Vêm todos os servidores simultaneamente Ou seja, igualmente Então é possível que dia 25 de julho Venha para a gente também um novo modo da CG15 E assim a gente vai poder completar todo aquele álbum lá das armas, beleza? Outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, galera É isso aqui também, né? Que é, é... Aqui, ó As novas skins do DJ Que são as que estão faltando, né? Que todas as outras já vieram Essa e o elemento da água O elemento da água eu acredito que virá Também em algum outro evento Mas essa aqui vai vir no Diamante Royale Lembrando que o Diamante Royale falta um dia, né? Então, ó Olha só, mano Ficou muito da hora, confere aí Lembrando também O clipe Esse vídeo aqui completo Vai estar na descrição do vídeo Caso você queira baixar e usar aí nos seus próximos vídeos Ou simplesmente ter arquivado aí, né? Como uma lembrança E aqui mostra ela aqui, ó Essa aqui é uma masculina Muito da hora Muito bonita mesmo, cara Eu achei interessante Quer dizer, não é tão bonita Ela é diferente, mano É bem diferente Você está vendo aí? É Crazy DJ Ela é bem... Que seria praticamente DJ maluco, né? Essa seria a masculina, mano Aqui nesse clipe Eu não vi Não apareceu a feminina, né? Mas tem a masculina E será dia 24 de julho, tá? É... Outra coisa também que tem aqui também É sobre esse evento aqui Que é o Elemental Squad Challenge Tá? O que que se trata isso? É você tirar uma máscara Você montar um squad Todo mundo usando aquela máscara Que foi doada E você vai usar ela E vai tirar aqui um print Vai tirar aqui um print dela E vai poder mandar Lá pra esse evento, né? Você vai marcar Lá a página do Free Fire Indonésia E você vai estar concorrendo A essa skin aqui, mano Não sei se isso vale Pra nós brasileiros Aqui, essa seria a skin Tá? Você vai concorrer A 20 skins dessas aqui, ó Tá? 10 pelo Facebook E 10 pelo Instagram, tá? É um evento bem interessante também Eu, por via das dúvidas Eu vou deixar O link pra essa postagem Também aí na descrição Você vai lá E liga o seu Google Tradutor Traduz lá E se você quiser participar, né? É simples, mano Você tira uma foto Com seu squad, né? Cada qual usando uma máscara Dos elementos, né? E marca na postagem Essa hashtag aqui, ó Squad Element Boya, tá? E você vai estar concorrendo aí Não sei se vai valer Pra nós servidores, tá? Então essas aqui São as principais notícias Principal mesmo É o modo CG15 E é claro também Aqui é Crazy DJ Tá, beleza, galera? Então Eu quase não gravo Pela tela do celular Mas resolvi gravar hoje Pra trazer essa notícia O mais rápido possível Aqui pra vocês, beleza? Então se você curtiu Da notícia Se você gostou aí Já deixa seu like Se não for inscrito Se inscreve Ativa as notificações Pra você não perder Os próximos eventos Mais uma vez Eu pedi me desculpa Pelo barulho Eu tô gravando aqui No meio da praça Da minha cidade Só pra trazer a notícia Pra vocês, valeu? Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus Fui!